Tripe do sul pro mundo Sol, pico de real Pra já nada decolar Tripe do sul pro mundo Tamo chegando rapaziada, mais um vlog Só que não vai ter clipe Só depois Que este bastidor rolar Então, tô aqui Escutando a música que Tô gravando e Esse som aqui, tá ficando massa Cara, tá ficando massa Produção André Lobo, o beat E eu tô colocando vida aí Em forma de letra E pensando no clipe, e aí Além de eu querer colocar Pelo menos uma foto de cada bairro aqui Eu quero dar uma passeada Tentar filmar uma galera É difícil, mas não é possível E aí eu vou fazer só com a GoPro Pra fazer jus ao apoio Da Lei Aldir Blank Tentar conseguir Uma grana pra Kombi Pra Kombi Home, espero que isso Traga resultados E se não trazer também A gente tá tentando Pelo menos não tá paradão Isso aí Vou tentar fazer um bric Com o negócio de alimento Aqui perto Vai ser difícil Mas não é possível Vamos tentar E vou dar uma passada Na igreja Ver se eles estão fazendo Alguma campanha De arrecadação De alimento E vou chegar ali Como alguém normal Não como alguém Vindo do espaço E vou tentar saber De outras também Que estão acontecendo Ao meu redor Quem sabe eu possa ajudar Estamos aqui Caminhando na Boa Vista Chegando na igreja Pra quem é da Boa Vista Conhece É o posto de saúde Eu acho que tá fechado Tudo aqui nessa área Tô pensando em gravar Alguma coisa Na frente Se não der pra gravar Lá dentro Pro Vida e Lupo Pra fazer a campanha Para dar umas 10 para 5 Eu acho que não tem ninguém Hoje, cara O posto só tá fechado E o ar ligado Alguém fica ali? Muito bonito aqui Tem umas árvores bonitas As plantas E aqui dá pra ter Toda a visão Lá Lá de cima Bom, fui ali no barzinho Também o cara gostou Mas é a mulher que manda Então eu vou ir amanhã de manhã Amanhã começa o regramento Da minha vida Pra começar a fazer as coisas Senão não vai mais dar, cara Chegamos no limite do limite E eu acho que a primeira coisa É a alimentação Preciso garantir isso Tá bem frio Bem, bem, bem frio Vou deitar Pra acordar amanhã Um pouco mais cedo Mas brincando, brincando Já é 2 da manhã Tô trocando a noite Pro dia já Faz uns 3 dias seguidos Eu me amendei Final de semana Vamos agir um pouco mais Pro extinto Sacou? Vamos ver qual é que é Feito o brinco no barzinho Fiz 3 dias De pacote De No cardápiozinho Com troca de comida Vamos ver Se ela gostar Ela continua Olha aí Galera de barna 5, 7 Paz de amor, hein Dale Tamo aí E tamo indo lá Num culto Não sei, cara Só sei que eu tô indo Já rolou Foi aqui nessa casa Um grupo se encontrou Todos de máscara E foi bem interessante Uma roda de viola O pessoal Fazendo umas dinâmicas Mas eu não gravei ali dentro Mas é isso Tamo aí Então tá Tô chegando em casa Diferente Uma vivência Eu conheço um pouco Dessa vivência Mas a gente não Experiencia todo dia Ainda mais quando a gente Tá um pouco afastado A gente tá mais É bom pro convívio social Um pouco Pra conhecer pessoas diferentes Pra tu sociabilizar Ficar num ambiente claro E saudável É interessante também Vamos ver Não sei se eu vou De novo ou não Vou deixar Pro sentimento Florir E fui de carona Também lá em Portão Se eu não fosse de carona Não sei se nem se eu ia ir Porque teria que pagar Uma condição Ia ficar pesado Mas é isso Beleza? Valeu Acordei 8 e meia Tô de pé Num fio de cangue acusco Já fiz a arte ali Do marmité Rex da Sul Então agora Garantir o almoço É o meu foco Por enquanto É importante isso E tem uma cena Lá na frente Que eu queria ter acordado Mais cedo E é a geada Que fica num campo Que eu posso usar Depois pro clipe Tá frio Tá bem frio Ainda não tá bem O Jefão tá trazendo O tecladão Dele Coisa nova Coisa fina Novidade Novidade Olha o bicho Ah não dá pra ver Mas daqui a pouco Vai dar pra ver Pra gente fazer Uma tocada Hoje E ver que vai dar E vamos colocar Aqui em alinhamento Pra gente fazer Mais brincadeira Nos vídeos Quem sabe Vou colocar Nesse semente Aqui Meu Deus do céu Teclas infinites Opa Tá mara Agora hein Olha a água da caixinha Olha a água da caixinha Olha a água da caixinha Música Toda a água da caixinha A água da caixinha Mas a água da caixinha Ébva A água da caixinha Coroa, obrigado por fazer um remedinho pra mim Ajudou a Fu Então, tomei meu banho, cortei as unhas do pé, agora estou esquentando a comidinha da Marmitex da Su Estou me sentindo bem melhor Claro, tomei o remédio ali, dá uma corrida, dá uma suada, é bom Estou ajeitando as roupas também aqui, vamos lá Eu iniciei os processos aí, tomando um limãozinho pela manhã E meditando, meditei uma meia hora E ontem fiz uma caminhada, e agora eu estava olhando pelo buraquinho aqui do muro Lavei a roupa, daquele jeito, mas lavei Olhei um cavalo Tem um cavalo ali, velho E tem que ver urgente esse negócio aqui da minha cabeça Esse aqui, ó Esse aqui está me incomodando Como é que eu vou gravar meus clipes assim, cara? Com essa cara de louco Batata e ovo Vou tentar dar uma enxugada Amanhã eu vou me pesaspar Marga com cera Desafio também na minha vida Mais um desafio Tem um dia para isso Vida que segue Ficou altão agora Ficou Aqui, ó Dá para se atirar de um prédio Não dá não Mas, pã Está confortável demais Aqui, na verdade eu vou tirar o rosto Oi, oi, oi Estou saindo Vou organizar as coisas Vou fazer uma assessoria Para fazer as liveszinhas dela Para tocar no cantinho dela Ou eu vou ali Dar uma mão para ela Chegou Chegou O tema do Luiz De um vídeo De um tempo atrás Onde faleceu De covid E tinha uma combi E estamos pegando as coisas Que o Luiz deixou, né? Para montar um cantinho Para fazer as lives Delas e tudo mais Várias caixas Luiz é um cara Que apareceu em um vídeo De um tempo atrás, cara Eu acho que Um dos primeiros vídeos De esse ano Por ir um lindo Se ajudando É a esposa dele Ajeitar o cantinho Porque ela também Lida com música Ela também faz uns Umas roupas Também para a filha dela A Ingrid Que é tiktoker Faz o personagem Legal Eu não sabia Que o Luiz tinha Falecido De covid Meu Deus Em que mundo Eu estou vivendo Ele estava tão empolgado Com os sons dele Muito louco isso Como a vida É ligações E como a gente Deixa de aproveitar Certas ligações Que a gente tem próximas Às vezes Está tudo na nossa fuça Vamos lá Vamos lá Todos muito louco A vida é assim A gente tem que parar pra pensar Mas continuar, vamos lá A gente já não agita Vamos ficar louco, vamos se enxapar Vamos ficar louco, vamos nos acampar In the time Vamos ficar louco, vamos se enxapar Vamos ficar louco, vamos nos acampar Vamos ficar louco, vamoskel Vamos ficar louco, vamos nós Aqui vamos lá Vamos jogar Obrigado.